Caros e queridos alunos, vamos a mais uma edição do nosso internacional, famosíssimo, conhecidíssimo, consultadíssimo, falando em português, falando em português, beleza? Olha só, gente, algumas de nossas escolhas sobre o tema de que falaremos no falando em português vêm de sugestões de vocês próprios, de vocês alunos, tá certo? E a gente, claro que nem sempre dá para fazer do jeito que as coisas chegam, como dúvida, como pedido e tal. Mas, na medida do nosso possível, a gente procura atender aos pedidos que vocês próprios fazem, tudo bem? Houve alguns de vocês pedindo, pedindo para esclarecer, para esclarecer a diferença, a diferença entre dois recursos expressivos, figurativos da língua, que são paradoxo e antítese, tá? João, mas isso cai em concurso? Cai, gente, claro que cai, claro que cai. O falando em português também tem, entre outros objetivos, o falando em português também tem a finalidade, a finalidade de esclarecer dúvidas que sejam importantes para o seu exame, a sua prova, o concurso que você vai fazer, etc. Então, eu, de antemão, os convido para que me acompanhem aqui, na nossa lousa, para esclarecermos essa dúvida. Gente, perguntinha básica, básica, básica. Se duas coisas se confundem, se dois conceitos se confundem, se duas pessoas se confundem, é porque elas são parecidas. Vocês concordam? O João não é bem assim. É mais ou menos assim, né? Se dois conceitos, que é o que interessa aqui para nós, se confundem, é porque eles têm alguma coisa de semelhante. Mas eles não são idênticos, então eles também têm alguma coisa de diferente. Tudo bem? Vamos partir desse princípio, então. Olha aqui, gente. Vamos lá. Vamos falar desses caras logo. Sem medo. Sem medo nenhum. Olha só. Antítese. 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 E paradoxo. João, só o nome já me deixa nervoso e assustado. Bobagem. Antítese e paradoxo. Vamos ver. Antítese. Antítese. A gente fala de cada um e depois vê um jeito de diferenciar. Antítese. Por definição, o conceito é... João, a definição é o conceito. Definir significa dar fim. Conceitos costumam nos ajudar a chegar ao fim, né? A respeito de um enfoque teórico, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Antítese. Aproximação. Bota aí, ó. Registra aí, meu irmãozinho. Aproximação de... De opostos. Aproximação de opostos. João, e a palavra-chave? A palavra-chave, gente, é claro que é aproximação. Vai nos ajudar a diferenciar de paradoxo. Tá bom? Ô, Johnny. E como é que faz aqui? Olha só, gente. Olha só. Olha só. É... Vamos botar aqui um exemplinho, ó. A luz... Exemplo literário. A luz me ofusca. A luz me ofusca. E a treva. E a treva me enerva. Me deixa com os nervos a flor da pele. Aham? O versinho do Augusto dos Anjos. A luz me ofusca e a treva me enerva. Tudo bem? João, é exemplo de antítese? É, gente. Aqui, ó. Nós temos a aproximação de opostos. Né? Quais sejam? Quais sejam? Quais sejam os opostos? Luz. 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 Aham? E treva. Tranquilo? Eles apenas foram aproximados num mesmo... Foram aproximados... Deixa eu passar pra cá. Foram aproximados num mesmo contexto, numa mesma sentença. Tá legal, gente? A luz me ofusca. E a treva me enerva. Tá bom? João, dá um outro exemplo aí pra mim? Hã? Vamos lá, ó. Vamos ver aqui, ó. Gregório de Matos Guerra. Nasce o sol. Nasce o sol e não dura, e não dura mais, e não dura mais que um dia. Isso aqui, na verdade, é um verso só, tá, gente? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, depois da luz, depois da luz, depois da luz, se segue, se segue a noite escura. Depois da luz, depois da luz, se segue a noite escura. Vou botar entre aspas, né, gente? Em tristes sombras, morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? E assim vai. É um poema famoso, poema barroco famoso, do senhor Gregório de Matos Guerra. O boca do inferno, língua de trapo. Olha só, gente. O sol nasce e não dura. Nasce e não dura, morre. Os opostos aqui foram aproximados num mesmo contexto. Olha lá, depois da luz, se segue a noite. Depois da luz, se segue a noite. O sol nasce e depois morre. São aproximações, né, num mesmo contexto, de conceitos opostos, de ideias opostas. São exemplos de antítese, tá bom? Johnny, e paradoxo, afinal, que que é isso aí, rapaz? Olha aqui, gente. Olha lá, ó. Paradoxo. Paradoxo. Deixa eu botar uma sublinha aqui, pra ficar bonitinho. Olha lá, ó. Paradoxo. João, e agora? Agora, gente, não é mais aproximação. Agora é confusão. Agora é confusão de opostos. Como assim, João? Eles vão começar a brigar? Gente, olha aqui, ó. E a palavra-chave? E a palavra-chave é confusão. É confusão. Fusão, ó, fusão de fundir. E é confusão. Esse N aqui, gente, ó, esse N é só uma consoante de ligação. Não vale muita coisa. Co é junto, juntamente, em conjunto. Fusão é o substantivo correlato do verbo fundir, que é misturar radicalmente duas coisas. Se você pensar em metal fundido. Ah, o que é esse metal aqui? É um metal fundido. Isso fica uma mistura de cobre com estanho. Só que o que se criou, né, com essa fusão, não se chama mais cobre e não se chama mais estanho. É um outro metal qualquer, antimônio, sei lá o quê. Tudo bem? Então, olha só, o paradoxo se caracteriza pela confusão de opostos. Perde-se, aproximam-se opostos de tal modo, De tal modo que se confundem os conceitos. E se perde o limite lógico entre um conceito e outro. E se perde o limite lógico entre um conceito e outro. Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Clássico, também exemplo literário. Vamos ver aqui, ó. Olha só, frasezinha do Machado de Assis. O bem e o mal são uma coisa só e a mesma. O bem e o mal são uma coisa só e a mesma. Agora não houve só a aproximação de bem e mal. Ele diz que são uma coisa só e a mesma. A mesma coisa. Portanto, perdeu-se o limite lógico entre o que seja bem e o que seja mal. Entre o que seja mal e o que seja bem. Já não se sabe mais qual o limite entre esses conceitos. De modo que interpenetraram-se, confundindo-se. E ninguém mais entende o que seja um e o que seja outro. Legal? É por aí, gente. Isso é um paradoxo. Quer ver, ó? Vou dar um outro exemplo. Também literário. Isso aqui é do Machado de Assis, gente. Isso aqui é do Machado de Assis. Esse aqui é do Augusto dos Anjos. Esse aqui, esse trechinho aqui é do Gregório de Matos Guerra. Tá bom? Agora vamos dar um exemplinho aqui do grande poeta português Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. João, eu acho que eu já conheço o exemplo. Então vamos lá ver. É esse aqui, ó. O mito. O mito é o nada. Que é... Opa! Minha dislexia hoje está terrível. Que é tudo. Esse é o primeiro verso de um poema famosíssimo do Fernando Pessoa chamado Ulisses. O mito é o nada que é tudo. Vamos ver aqui, gente. Vamos decifrar isso aqui, ó. Mito igual a nada. Nada... Peraí. Nada igual a tudo. Logo, logo, mito igual a tudo. João, isso parece raciocínio lógico. Parece raciocínio lógico. E é. Mas ele fala, gente, o mito é o nada. Nada que é tudo. Pomba, se é nada, não é tudo. Se é tudo, não é nada. Se é nada, não é tudo. Se é tudo, não é nada. Se é tudo, não é nada. E se é nada, não é tudo. Não tem como. Aqui se confundiram radicalmente, profundamente, os conceitos de tudo. Plenitude absoluta. E nada. Vácuo absoluto. Certo? Agora é paradoxo. Agora é paradoxo. E... É... Um exemplo conhecidíssimo, até escrevi na apostila, né? Até usei na apostila, da canção... Da canção... Copo vazio, né? Do Chico Buarque de Holanda, em parceria com Gilberto Gil. Ele diz assim, ó... É sempre... Presta atenção. É sempre bom... É sempre bom lembrar... É sempre bom lembrar... Que um copo... É sempre bom lembrar... Que um copo vazio... Está... Está... Cheio... Cheio... De ar... Eu vou até colocar em caixa alta, gente. Vou até colocar em caixa alta. E com cor diferente. Né? Pra ficar bem legal. Pra ficar sensacional. Aqui pra nós. Olha só. Nós merecemos... Olha aqui, ó... Um copo vazio... Está... Cheio... Ah, João... Mas está cheio de ar... Não interessa. Não interessa. Podia estar cheio de água, de vinho, de pinga... Qualquer coisa. Hã? O que é vazio não está cheio. E o que é cheio não está vazio. O que é vácuo não é pleno. O que é pleno, perdão... Não é vácuo. Aqui ele diz que um copo vazio está cheio. Não interessa de quê. Não, João... Aqui é ar... Ah, ninguém vê. Não interessa. O vazio não está cheio. E o cheio não está vazio. Aham? Aqui aproximaram-se os conceitos opostos a ponto de confundirem ser. Isso é paradoxo. Isso é paradoxo. Tudo bem, gente? Então, antítese é a aproximação de opostos. Paradoxo é a confusão de opostos. Está entendido isso? Vou dar um outro exemplo para vocês. Que eu acho muito legal. Né? E que eu vi numa prova. Uma prova de... Não foi prova de concurso público. Sim, mas vestibular também é concurso público, né? Acho que foi da Universidade Católica lá de Brasília. Não me lembro direito. Tá? Pegaram um trechinho de um samba do Cartola. grande poeta popular brasileiro, o Angenor Barbosa, né? Grande Cartola. E que dizia assim, ó. Quem me vê sorrindo, pensa que sou alegre. O meu sorriso é por desolação. Aham? É um samba conhecido. Quem me vê sorrindo, pensa que sou alegre. Acho que é dele em parceria com o Nelson Caval. Aqui, não sei. Tá? Aqui, ó. Quem me vê sorrindo, pensa que sou alegre. O meu sorriso é por desolação. E assim vai. Gente, olha só. Quem me vê sorrindo, pensa que sou alegre. Isso é natural, né? Não está aí o paradoxo ainda. Ó, sorriso costuma ser indício de alegria. Pelo menos pelos nossos símbolos culturais, pelos nossos arquétipos mentais, sei lá o quê. Sorriso costuma simbolizar alegria. Tudo bem? Quem me vê sorrindo, pensa. Quem me vê sorrindo, pensa que sou alegre. Ele já está nos avisando que não vai ser bem assim. O meu sorriso, olha só, gente. O meu sorriso é por desolação. Gente, desolação é a mais extrema tristeza. Uma pessoa desolada é uma pessoa sem sonhos. É uma pessoa sem encanto. Uma pessoa desencantada. Sem ilusões. Desiludida. Defunto vivo. Desiludido. Aham. Vou repetir. Quem me vê sorrindo, pensa que sou alegre. O meu sorriso é por desolação. Isso é um baita de um paradoxo, gente. Porque se misturam sorriso, que é símbolo de alegria, só que aqui o sorriso simboliza o conceito antípoda, que é a mais extrema e completa tristeza. Legal? É paradoxo. Se cobraram isso na prova dos meninos, na prova de literatura, na prova de interpretação de textos e tal. Tenho quase certeza que foi na Universidade Católica de Brasília. Isso é no tempo que eu ainda dava aula para pré-vestibular. Tá bom, gente? Espero que tenham entendido a diferença entre antítese e paradoxo. Só falta uma coisinha. Só falta uma coisinha. Que é o seguinte. Que é o seguinte. Vou fazer aqui, ó. Dois diagramas. Dois diagramas. Ih, João. Matemática para cima de mim. É o seguinte, gente. Eu quero saber em que, em qual deles eu ponho P de paradoxo, em qual deles eu ponho A de antítese. Como assim, João? Como assim, João? Ora, gente. Ó. Paradoxo é confusão de opostos. Antítese é aproximação de opostos. De alguma forma, um está contido no outro. Desculpem. Um está contido no outro. Quero saber em qual diagrama eu ponho um P de paradoxo, em qual diagrama eu ponho um A de antítese. E aí, gente? Vamos ver? É aqui, ó, gente. Assim, ó. Será que toda antítese é um paradoxo? Não. Mas todo paradoxo é uma antítese. Só que o paradoxo é uma antítese que vai nas profundezas, nas profundezas dos sentidos opostos. Aproximando-os, não. Confundindo-os. Eu posso dizer, então, que todo paradoxo é uma antítese. Mas nem toda antítese é um paradoxo. João, isso já caiu em prova, sim. Em prova do CESP, já. Em prova do Banco Central do Brasil. Para cargo de analista. Havia um paradoxo no texto. E havia também uma antítese no texto. E o cara me veio com isso. Tá? Foi de lá que eu tirei essa ideia. Ah, mas eu não vou fazer esse concurso do CESP. Porque não me interessa. O falando em português é para você aprender coisas. Que também servem para, é claro, você ter um melhor desempenho no concurso que você deseja fazer. Tá bom? Espero ter contribuído para que essa dúvida não mais exista na sua mente. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Conto sempre com as dúvidas que vocês mandam. Para que a gente possa organizar um pouquinho os nossos bate-papos aqui. Direcionando a nossa conversa para aquilo que vocês pedem também. Tá joia? Valeu, obrigado. Tchau aí. Tchau. 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 Tchau.